O CINEMA CLASSICO 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 que vamos chamar a grosso modo de normal, da vida que flui dentro da sua rotina, e um espaço familiar em que as pessoas se movem sem nenhum tipo de tensão e que em determinado momento, por algum motivo, em geral um motivo que advém de algum sinal, de algum detalhe, este espaço familiar, cotidiano, rotineiro, normal, se torna carregado de algum tipo de tensão, de algum tipo de estranhamento. O que o Hitchcock faz aqui, que é o tema talvez central do nosso percurso, é deslocar o problema do debate e não estar tão preocupado assim com a questão da culpa ou não. Claro que está, claro que isso também estará presente, mas existe uma outra forma de colocar um debate a respeito de transgressão, a respeito de lei, a respeito da noção do que é certo e errado, que diz respeito ao próprio universo da representação, ao próprio filme. E eu gostaria de, já de imediato, tornar claro o seguinte, o jornalismo discreto, como os filmes do Hitchcock em geral, pode ser trabalhado em vários planos ao mesmo tempo. Existe um plano imediato, que é da história que nós seguimos, que tem um enredo, tem personagens que convivem, que interagem, há conflitos, há ações, há uma situação que se apresenta, que se complica e depois tem um desenlace, mas há também um outro plano em que há uma outra história que corre e há uma outra questão. Então, é esse desdobramento, neste outro plano, onde o que está em debate é a própria representação, a própria ficção cinematográfica e seu caráter visual, a própria relação do espectador com o cinema. É neste plano que nós vamos encaminhar a leitura, a nossa interpretação, digamos, do filme do Janelo Indiscreto. Então, eu vou começar de imediato com um comentário sobre a abertura. Até aqui, a música já anuncia o tipo de espetáculo que nós vamos acompanhar. A tonalidade mais ligeira estabelece, no seu próprio desenvolvimento sonoro, um convite a um entretenimento que não vai se pautar pela ideia de um drama que vai caminhar na direção do trágico. E a tonalidade de comédia se instala anunciada. Além de anunciar algo que terá esta pauta de leveza, há uma cortina que se levanta nessa janela, que é uma persiana, ela tem, óbvia, a metáfora endereçada à cortina do espetáculo teatral. Inclusive porque é uma coisa completamente verossímil, se nós formos ficarmos no plano exclusivamente desse universo, desse apartamento, dessa janela e dessa personagem. Quem é que está levantando essa cortina? Ninguém. É claramente um enunciado dirigido a esta ideia. Vamos começar o espetáculo, vamos levantar a cortina. E, em seguida, terminada a apresentação dos créditos, nós temos um movimento de câmera, inclusive, que vai ser muito característico, porque depois de estar aberto, subiu o pano, digamos, aquela velha frase de teatro. Em seguida a gente caminha para um limite, que é como se fosse o fosso, porque, na verdade, este espaço que vai ser criado e que vai ser mantido até o final, e do qual nós não vamos sair, ele tem determinadas características. Ele tem uma unidade de lugar que marca o universo da representação clássica. Seja o universo da representação teatral, principalmente depois da consolidação do dito palco italiano, não é a arena clássica grega ou romana, não. É uma coisa que vai marcar uma estrutura espacial que é reproduzida aqui e que é também reproduzida na sala de cinema. Em primeira instância, a crítica cinematográfica lembra a situação do protagonista, do Jeff, e compara com a do espectador de cinema. Isso é uma coisa já bastante trabalhada pela crítica. Mas, na verdade, a gente poderia dizer que até há algo de anterior aí. Há algo que marca a relação entre o observador e aquilo que é observado em qualquer situação onde eu tenho uma representação, onde eu posso trabalhar com essa ideia de que tem um ponto de vista e tem uma cena que se passa em um lugar e existe um contorno bem claro dessa cena, um espaço bem delimitado para essa cena, e existe essa ideia de que o observador está separado deste espaço onde se dá a ação. A ideia de que eu vou observar as coisas a partir deste lado, que eu vou chamar o lado de cá, você não vai fazer um inventário desse lugar onde está a personagem, a câmera passeia, se detém numa coisa ou outra de rotina. vejo como a ideia marca muito bem esse aspecto de um dia qualquer. Nada de extraordinário. Em seguida, esse movimento da câmera nos traz a posição do protagonista que dorme, o que deixa bem claro o seguinte, há uma autonomia da câmera em relação à personagem, ou seja, se nós estamos observando tudo isso, não é porque estamos seguindo o olhar dele, como vai acontecer depois em vários momentos. Eu estou ressaltando esse aspecto para mostrar claramente que neste filme existe, claro, um uso frequente daquilo que chamamos de ponto de vista da personagem, mas isso não é uma regra geral e isso não acontece a todo momento, porque vai ser também preservado um lugar de observação que parte da câmera e que não passa pela mediação da personagem. Agora, o inventário para identificá-lo. Está com a perna quebrada, trata-se de um fotógrafo, de um certo tipo de fotografia, a câmera arrebentada. O espectador vai fazendo ligações entre esses dados para montar já um arremedo de história, já dá para ir imaginando coisas a partir desse inventário. Bom, o escurecimento, temos então pontuado aí o final dessa abertura, é que fez questão de estabelecer, este é um dia qualquer, é de manhã, existe uma rotina das pessoas, e aí está o nosso protagonista e alguns dados sobre ele. Esse telefonema, ele vale a pena acompanhar um pouco, porque esta conversa, simultaneamente, há um movimento do olhar dele para agora ele nos conduzir no passeio pelo espaço interno, esse contorno da vizinhança com qual a sua janela se depara, quer dizer, agora interessa marcar que nós estamos acompanhando o olhar do Jeff. Enquanto isso, vai ser feito o inventário dos temas que interessam neste filme. Quer dizer, essa conversa acaba gerando muito do que depois será desenvolvido. Ora o que ele vê, ora o rosto dele indicando claramente qual é a direção em que o olhar dele, para o qual o olhar dele aponta. Isso é uma estrutura bem clássica e isso é fundamental no cinema do Hitchcock, porque ele é um dos cineastas que mais explorou as possibilidades dramáticas e estruturais do ponto de vista dentro dessa estrutura de campo contra campo. O cara que ligou para ele lá da revista, ele toca num tema que vai ser reiterado ao longo do filme e que imediatamente se apresenta associado ao casal para o qual ele está olhando neste momento. Todo o imaginário do Jeff está pautado por essa ideia de uma masculinidade que se exerce neste universo profissional do fotógrafo, onde há determinados ingredientes. O perigo, a aventura, a questão toda que o levou até a ser atropelado, a ideia da mobilidade. Quando ele fala no casamento, ele vai fazer determinadas associações com relação às mulheres chatas que ficam reclamando e aí a gente vê um Thorwald. Thorwald com a mulher, e aí vai ser um elemento chave. A porta de entrada do apartamento dele está sempre sendo um lugar que se opõe a esse espaço onde está o investimento do olhar. Ao longo do filme vai ficar claramente estabelecido o contraste entre esses dois espaços. O espaço onde está investido o olhar, o desejo dele, que é nessa vizinhança, e o espaço do próprio apartamento dele, onde tem uma porta por onde entram coisas que o chamam para a realidade, vamos dizer assim, o chamam para a sua própria condição. E não somente a isso, mas chamam também ao fato de que ele está vivendo uma experiência relacionada com uma figura especial que é a Lisa. de que ela está vivendo senest Kommissora e aí o